O caimento e a textura dessas peças é uma coisa, assim, absurdamente perfeita. A composição dela é 100% viscosa, então é por isso que ela tem esse brilho. E ao mesmo tempo que ela tem o brilho, ela tem um caimento maravilhoso, tá? Composição 100% viscosa, vocês já sabem que é um tecido mais nobre, um tecido diferenciado. O legal dessa blusa é que dá pra gente trazer com sutiã, e eu aqui tô usando com sutiã normal. Vai ficar super linda pra trazer com shorts, com saia, com calça, com jeans, com várias peças aqui embaixo.